Isto. Bora lá. ...sido detido em julho de 2021, no âmbito da operação do cartão vermelho, que culminou com a saída do comando dos destinos do Benfica Clube, onde esteve mais 20 anos. Durante esse período conquistou 22 títulos só no futebol, sem contar com os títulos alcançados nas modalidades, onde foi o presidente com mais conquistas na história da Benfica. Paulo Vieira está mesmo muito acabado, em termos de aspecto. É um prazer recebê-lo aqui pela segunda vez, mais uma vez exclusivo na CNTV. O Benfica está em crise. Não, deixe-me fazer aqui só uma introdução, que é o seguinte. Ao vir aqui hoje, não é lavar o que é que quer que seja, é falar para os benficistas, principalmente para os benficistas. E já que me fecharam a porta de entrar no Benfica, eu tenho que ter um local para, na realidade, falar. Eu tenho muito gosto que esse local seja aqui. Mas quem é que lhe fechou a porta no Benfica? Rui Costa? Não vai ser. Até era proibido falar do meu nome dentro do Benfica. Que eu saiba, passados estes anos todos, depois do célebre discurso dele, nenhuma palavra de soberania da APT não falou comigo. Mas o Luís... Não venha aqui para atacar o Rui Costa. Dois segundos depois. Olha, o Rui Costa é um merda. Está aqui, está a dar esta entrevista. Neste momento, não é para lavar roupa suja. Não, eu não quero lavar roupa suja. Mas o gajo não me disse nada, não me disse uma única palavra. É depois de eu sair daqui, o gajo nem me disse nada, aquele cabrão. Do atual momento de crise do Benfica? Não, não quero, por amor a Deus. Não quero falar mal dele, esteja longe de mim. Mas aqueles cabrões da SAD. Claramente, o presidente do Benfica, foi eleito por sócio do Benfica, tentou dar a sua legitimidade, mas também tem que estar sujeito à crítica. E a crítica, quando são positivas, de certeza, ou quando são elas verdadeiras, são especulativas, de certeza que há uma tendência de pessoas aprenderem um pouco. Claro, não foi o Luís Filipe Vieira que disse que havia excesso de democracia no Benfica? Ou mudarem determinados posicionamentos. A partir daí, será o que as pessoas julgaram. Mas o facto de ter escolhido esta altura para falar, Luís Filipe Vieira, não pode ser interpretado, de certa forma, como uma espécie de um ato de vingança contra o Rui Costa, com quem está magoado, não é? É público? Sim, isto é natural. Mas não, mas ouça, deixe correr a entrevista e as pessoas irão ver-te na verdade. Mas não está aqui por um ato de vingança contra o Rui Costa? Não, estou aqui para falar para os benficistas e dizer verdades que eu sinto que se passa. Se aquelas situações que estão hoje, neste momento, a passar no Benfica continuar, o Benfica pode ter algum problema grave. O Benfica está em crise? Olha, o problema grave que eu vejo é o ex-presidente do Benfica vir para a televisão falar do Benfica. Isto é que parece-me ser um problema grave. Porque, sei lá, isto não é para destabilizar o clube. Sinceramente, eu vou-vos ser muito honesto. Eu sou do Sporting, mas eu nutro simpatia pelo Benfica. Grande parte dos meus amigos e família são benficistas e eu não gosto de ver o Benfica mal. Não é uma coisa que eu gosto de ver. Até porque eu não, como vocês sabem, não sou um gajo que ligo muito a futebol. Portanto, não gosto porque sei que os meus amigos não andam felizes propriamente. A malta que gosta mesmo de futebol não anda feliz com esta situação. E eu como gosto de ver os meus amigos bem. Também não gosto de ver o clube deles na merda, não é? E a mim faz-me alguma confusão, tipo, estas merdas, faz-me alguma confusão. O ex-presidente do do clube basicamente vir a público para fazer este tipo de declarações. É estúpido. Pelo Porto tenho simpatia. Tenho menos simpatia pelo Porto porque lá está. Eu não tenho assim grandes pessoas à minha volta que sejam do Porto. No entanto, quando o Porto vai a competições lá fora e etc., eu não sou gajo de que o Porto ganhe, no meu, claro. Fico feliz porque são clubes portugueses. Eu não tenho ódio ao Porto, honestamente. Neste momento está incrível. Desportiva e financeira ou só desportiva. Não, mas é, mano. Qual é o problema? Bem, imagina, notem, volto a dizer, eu sou um gajo que não liga futebol. Se calhar só é possível sendo um gajo que não liga futebol. Tipo, se calhar é só por aí porque eu simpatizo e eu não gosto de ver o Benfica da merda. Uma coisa que é gravíssima sem gestão, nomeadamente desde que o Domingos Fárez Oliveira seguiu, não é? Estrada da Amazônia. E quem é que tem a responsabilidade por isso? Mas imagina, sempre que muda cidade mudava de clube. Para isso era sócio do despertado casal de câmara ou Abatunas? Isso. Rui Costa, o atual presidente? Normalmente as crises são as presidentes têm que assumidas sempre, não é? Isso é verdade. Já no meu caso passava-se, quando havia uma crise qualquer era o presidente que era o culpado. Agora, eu sempre sei bem lidar a crítica, não tenho problema nenhum em dizer e a pressão para mim não existia. Mas, se nada for feito, o Luís Filipe Vieira, com o conhecimento profundo que tem do Benfica, considera que a crise que diz existir no Benfica ainda se pode agravar? Tem tendência para se agravar? Não, há um sinal agora que foi dado que é a reestruturação da SAD do Benfica que eu ainda não compreendi muito bem, não é? Mas, se isso confirmar, pode aliviar um pouco. Agora, há uma coisa de certeza que toda a gente já se percebeu. Já, não vale a pena. Nós estamos a esconder e isto não é levar. O Rui, toda a gente sabe quem indicou o Rui e como é que era o segmento de toda a nossa situação de ele chegar a presidente do Benfica. Eu acho que... Quem indicou o Rui Costa para a presidente do Benfica? Foi eu que fui. Era o seu delfim. Sim. Não, o delfim, não digo nada, o delfim, acho que fez desde a primeira hora. Mas era a pessoa que tinha escolhido para ser o... Isto não é tão feio. Tipo, foi eu que o pus lá. Foi eu que meti lá o Rui Costa, como se o Rui Costa não fosse uma figura histórica do Benfica. Estive, imaginem, por uma vez. Eu sabia que o Rui tinha fragilidades em gestão, por isso é que eu lhe disse poderás ser o presidente do Benfica, mas tens que significar com os quadros do Benfica. Não irás mexer nos quadros do Benfica. Aí é bem. Ele entendeu que devia de mexer, mexeu, tem as consequências. Na parte esportiva, para caso, vou lhe dizer, surpreendeu-me agora pela forma negativa como há tempo a parte esportiva do Benfica. Ah pá, por amor de Deus, mano. Não vou lavar roupa suja, mano. Estamos em 4 minutos, a única coisa que ele fez foi atacar o Rui Costa. Cheguei à conclusão que afinal a muleta do Vieira fazia falta. Ele geriu esta parte esportiva com alguma coisa bastante complicada. E, olha, a partir deste momento só há uma coisa que tenho que dizer aos Benficistas. Desculpem, porque eu enganei-me também naquilo que aconselhei. Está a pedir desculpa aos Benficistas por se terem enganado na escolha do seu assessor. É isso? Pois, as pessoas, oi dois, todas me culpam no mesmo, toda a gente diz o mesmo, pois tu escolheste, pois tu escolheste, pois tu escolheste. Pois escolheste, pois escolheste. sou responsável disso. Não tenho problema nenhum, eu peço desculpa. Mano, isto é, pá, isto é muita, é muita mal, É mesmo muita mal. E o problema é que eu acho que vão ver Benficistas, aliás, que já vi que há, que vão olhar para isto e que nos comentários, até já vi alguns comentários a dizer isso, e que dizem, ah, pá, acho que pode ter feito falcatruas, mas ao menos o Benfica estava bem. Mano, foda-se, bro. E, diga-me uma coisa, há pouco disse que escolheu aqui este palco para CMTV, esta entrevista, para eventualmente lançar alguns alertas, sobre os quais já vamos falar mais à frente, mas, se não estivesse magoado com Rui Costa, porque quando, após a sua saída, fez aquele discurso em que, de certa forma, apagou o seu nome da história do clube, pelo menos não referiu o seu... não, ninguém vai apagar o nome da história do clube. E esse momento foi um momento determinante na mágoa que tem neste momento convincado. Isso é que é importante, não é? É o nome lá estar. Não, poderia adiantar o seguinte, já lhe disse, numa altura destas, tem que haver solidariedade das pessoas, mediamente, quando elas já coabitam há anos e anos e anos. Poderia dizer, o que é que eu faria? Eu seria sempre solidário com essa mesma pessoa, e esse gesto, para mim, marcou-me profundamente. Pronto, ou seja, quem, na realidade, não consegue valorizar a história do Benfica e, na realidade, fica calado, praticamente, até, segundo me disseram, era proibido falar do meu nome dentro do Benfica. Era ou é? E acho que ainda é. Ainda acho que é. Mas acha que estão a tentar apagar o seu nome? Mas acho que não. da história do Benfica. Não conseguem apagar a história do Benfica. Mas deixe-me dar a dizer, se as pessoas pensarem assim, se forem por aí, não há dúvida que eles não vão ter tempo, nem conseguem pensar. Não pensam no passado, não reconhecem o passado, e o passado do Benfica é grande. Se calhar, o presidente da história do Benfica que mais mudanças fez no Benfica e mais patrimônio da história no Benfica e pago, as pessoas não podem pensar no presidente do Benfica. Também foi o que teve mais tempo no Benfica. Também, mas também foi aquele que encontrou o Benfica que já não existia. Mas esta crise deve-se a quê? Há uma liderança fraca do Rui Costa? Não, acho que é subvençamento todo. Hoje é compreensível. Toda a gente já viu. Rui Costa... Estranho... Imagina, Bern, estranho não é, porque obviamente o gajo esteve lá há anos e anos e há lógica que ele conhece as pessoas que lá estão dentro. Inevitavelmente, o homem foi presidente do Benfica durante quantos anos? Estás a brincar? Claro que não é estranho ele saber de que merdas que se passam lá dentro. Estranho era se ele não soubesse. Quer dizer, foi tantos anos presidente e não sabia. E a liderança não se aprende. Ou a experiência de vida empresarial das pessoas que o leva a isso é natural que não existe. E deixe-me dizer para ele, o presidente do Benfica, há coisas que ele não pode permitir suceder no futuro. Ele se na realidade quer continuar a liderar o esporte do Benfica, até em termos de luz, não sei se... Eu vou-vos dizer uma coisa. Isto aqui, a única coisa que este homem tinha que fazer era se queria recandidatar, recandidatava-se. Agora, para estar a fazer isto antes disso, ainda por cima numa época em que o Benfica não está a ter um bom começo, pá, é literalmente meter os interesses dele à frente dos interesses do Benfica. É só isso. É só isso, caralho. Isto só vai destabilizar ainda mais o Benfica. Só vai levantar mais vozes de indignação. Pá. Talvez seja que interessa ou não, mas nesta fase muito complicada que existe, ele tem que mudar de posição dentro do Benfica. Ele não pode permitir que as pessoas tratem por ruim. não pode permitir. Ele é o presidente do Benfica. Então, sei que... Luís Lutera sabe isso. Sei isto. Aliás, havia também isso, eu tratava todos os jogadores por tu, todas as pessoas dentro do Benfica por tu. Mas não... Se é um modo desoperante dele, qual é o problema? Nunca permiti que ninguém me tratasse por tu, tinha que ser presidente do Benfica. E mais, nunca chamei, vou dar só este exemplo, que isto para mim... Isto é tão estúpido, mano, o que é que isto tem a ver? É gravíssimo estar a falar com o diretor desportivo e dizer, oh, mano, como é que vão os negócios? Se eu não posso fazer isto... Oh, oh, mano. Oh, mano, sim. Isto é tão ridículo. Isto é mesmo ridículo. Desculpa. Sim. E eu sei quem ouviu isto. Compreendo. Foi um gajo qualquer que ele ouviu que disse isto. Para si, é sinal de quê? De falta de distanciamento de um presidente de uma instituição como o Benfica, enfim, para com os funcionários do Benfica. É isso. Eu dou o presidente da maior instituição do país. Aí é, bem, lá vamos nós. Que caralho. Foi. Ele não pode, maneira alguma, permitir que me tenha tempo ruim e ele também não pode, maneira alguma, tratar algumas pessoas mais ligadas a ele por mano, aqui, mano, ali. Isto não existe. Estou aqui de alguma creche ou o que é... Mas quem são essas pessoas que o tratam assim? Por mano, e que o tratam... Não, 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 não é... Não, ele é... Oh, malta, isto é, isto é, isto é, vou-vos dizer uma coisa. Isto parece, pá, isto é tão estúpido, mano. Isto parece um bife de pitas do, do, do secundário, mano. O que é que está... Trata essas pessoas por mano. Está a perceber? E que pessoas é que ele trata? Olha, nomeadamente, o, 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 o Ipê de Brás. O diretor desportivo. Não sei saber, desportivo não sei. Mas não foi escolhido por si, o Ipê de Brás. Oh, pá. Está bem, mas pode, as pessoas podem se enganar, mas eu posso... Epá, então enganou-se duas vezes já! Então quantas vezes é que ele se enganou? Então faz isso... Oh, pá, olha, malta, isto é, isto é surreal. Dizer-se, na realidade, mantivesse no Benfica, o Ipê de Brás não tinha atitude, eu tenho, não é? Nem tinha a liberdade, nem se passeava nos aviões como passeia nos aviões, não. Nos aeroportos... Não, não, ele se eu estivesse lá, ele andava de colar, graças de cabral! Nos aeroportos, ou equipos de tiros, não fazia isso de certeza absoluta, não é? Mas também se enganou na escolha do repé de Brás? Não, para mim nem refazou nada, eu pus-o lá dentro, passado que poucos dias o Sôdão-me que se deu, ainda pus-o numa altura, ou dias antes, ele vendeu um determinado jogador, e eu disse-lhe a ele, Paulo Rui, atenção, se voltas a vender um jogador sem melhor autorização, já sabes, nem vale a pena falar de mais, tens as contas feitas. Ou seja, admito que se tivesse continuado no Clube da Luz em relação ao atual... Tanto o bom ambiente que se vivia dentro do Benfica, quando Luís Filipe Vieira era Presidente, não é? Tipo, bom ambiente, que lá estava dentro. É para o Rui, se tu voltas a vender um jogador sem melhor autorização, morres amanhã. O deputivo que foi escolhido por si o teria ensinado, sei que posso utilizar esta expressão, a agir de outra forma, ou já não seria... Agir é um artista. há observações que ele faz e fez a pessoas que eu penso que são o que me disseram na missão verdade, disse-me, pai, eu vou ao seu ex-presidente do Benfica. Não, fiquei abandonado. Tem o Rui, eu não percebi nada disso. E tal e qual assim que ele falou com o empresário. Tal e qual disso. Rui Pedro Braz, diz o Luís Filipe... Ao empresário, disse isto. Disisto a um empresário. Disisto de Rui Costa a um empresário. Pai, imagina, o Bernas, o homem tinha que ir de autocarro, mano. O homem ia de autocarro negociar os jogadores. Pá, não percebes nada disto, caralho. Estão-me-as agora a andar aí de avião de um lado para o outro. Estás a brincar comigo, ou quê? O empresário, disse coisas muito chatas para mim, coisas que ele disse ali isto. Agora, já não risco a canada, agora quem manda aqui é fulano tal, tal, e vai naquelas excursões com os velhotes, e há ali a Madrid negociar os jogadores, mas vai de autocarro que se fode. Muitas coisas assim, mas isso é no Luís. Vai com uma semana de antecedência para chegar aos xílios. Luís escolhe este momento para dar esta... E é se não for de autocaravana. Porquê? O que é que... Sentiu que neste atual momento do Benfica, este era o momento certo para ter de falar, para ter de dar um alerta aos benficistas, é isso? Olha, após a saída do Domingos Fágio Oliveira, isso é assim, alguns dias. Primeiro, se o Miguel Moreira que ele se chifou do Benfica, porque o Rui queria pôr-se fora do Benfica, porque argumentava que o Benfica, no Benfica, para se fazer qualquer coisa, tinha-se de falar com o Miguel Moreira. Logicamente, que havia disciplina, havia re-resulgo, o que é mestre no dinheiro, temos que falar com as pessoas autorizadas. Eu, por exemplo, fazia isto, normalmente fazia isso, saia do Miguel, vou investir assim e assim, não, pode fazer, vamos pagar em 3 ou em 4 horas, ele assumia sempre a mesma coisa, e diziam-se isto, não podemos fazer, não tem problema nenhum. Por isso, que era Presidente do INV. Pá, este gerado a pés da CMTV, o gajo trata o Rui Pedro Abraço por mano, mas que escândalo é este? Que escândalo é este? Despedir? Demissão já! Rui Costa, demissão já, tratou o Rui Pedro Abraço por mano, mano, e isso nem devia ser possível. O Benfica, é só para lhe dar um exemplo, eu sempre, chegava a Janeiro, principalmente a tarde de Janeiro, nós programávamos sempre o que é qual era o resultado da época, o que é que eu tinha que fazer para dar esse resultado, o que é que eu tinha que vender, e assim, excessivamente, pois a coisa não se faz também, não é? Por isso, o Rui, o que se passou foi o seguinte, depois, repara, a cidade de Domingos, hoje, antigamente no Benfica, posso também dizer, que havia o máximo de responsabilidade na gestão, tínhamos, tínhamos uma cultura de trabalho muito forte e muito exigente, todos, toda a gente. Mas essa cultura de exigência perdeu-se? Deixe-me só acabar, a cultura, tínhamos uma cultura de trabalho de exigência muito forte, nós para, na realidade, recuperarmos o Benfica, trabalhámos muito, muito, mas todos, foram os profissionais, a Comissão Executiva, todos os profissionais do Benfica, toda a gente trabalhou muito para o Benfica e para trazer-o para cima. E é lógico que com essa cultura, essa cultura ficou cimentada no Benfica. Mas essa cultura não existe. Hoje, antigamente, se era para fazer-se agora ou hoje, tinha que se fazer. Hoje, não temos meios, não há tempo para fazer, é assim que as coisas funcionam. Luís, vamos fazer uma próxima volta na nossa conversa. Já há um pouquinho de um intervalo, voltamos à conversa com o Luís Filipe Vieira para analisarmos a crise desportiva e financeira que o Benfica vive neste momento com especial destaque para o despedimento de Roger Schmidt, para a contratação de Bruno Lages e para a política de contratações do Benfica que alguns críticos dizem que é absolutamente caótica. É rigorosamente a não perder. É rigorosamente a não perder. Depois de há dois anos ter dado a primeira entrevista após a detenção, dois anos depois Luís Filipe Vieira volta a quebrar o silêncio. Mais uma vez, Luís, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Ainda antes de começarmos a falar aqui nesta crise desportiva, tinha ido de férias com a Casa Ardeira? Não, vamos a ser claros. Os momentos que o presidente do Benfica e eu foram muito dolorosos e eu conheço que a pressão para ele é muito fraca. Ele não aguenta a pressão de maneira nenhuma. Oh, mano, oi, são foda-se, bro. Isto é tipo, aí é, mano, que ranço. Aí é que ranço, bro. É pá, por amor de Deus, mano. O homem não para. Jesus Christ. Quando parece que ele vai dizer alguma coisa de bem sobre o Rui Costa, o homem, de repente, larga a bomba. Vamos a ser claros. Os momentos que o presidente do Benfica e eu foram muito dolorosos e eu conheço que a pressão para ele é muito fraca. Ele não aguenta a pressão de maneira nenhuma e acho que fez muitíssimo em pediférios. Acha que fez muitíssimo bem? Fez bem, não vale a pena não estarmos aqui a especular porque desde o princípio da época até agora isto foi demasiado violento para eu e ele conhece como é que ele é. A pressão dificilmente aguenta a pressão. Mas o Luís foi de vir enquanto tu presidente. Parece-te a haver um político a atacar o outro, mano. E do de férias num momento destes? Não, toda a gente sabe que eu não tinha férias. Eu ia dar a cara por tudo. Isto é ótimo de ver. Isso aí era... Foda-se, velho. Inacreditável. Não vale a pena agora. Em relação a ele que o conheceu, o Rui não aguentava a pressão como o comentam. O Rui não tinha a palavra que eu tenho. O Rui, eu sei que ele estava de certeza absoluta. Será que o Luís Felipe Vieira não se sente mal por fazer isto? É que imaginem, sei lá, um gajo que esteve tantos anos no Benfica é expectável que goste do clube. Não é? Tipo, será que o gajo depois não chega à casa e não se sente tipo mal de fazer estas merdas? Isto é ridículo mesmo. Quem é... Ouve este homem falar e diz sim senhor, pá. O gajo está completamente certo. Para quê? Isto só destabiliza o clube, mesmo que ele tenha razão. Mesmo que o Rui Costa seja estas coisas todas. O Rui Costa, eu saio daqui a achar que o Rui Costa é o anticristo. Ok? Mas mesmo que o Rui Costa seja estas cenas todas, para quê, caralho? O gajo é o presidente atual. Em que é que isto beneficia ao Benfica? O que se deu estava com uma pressão enorme. E fez bem. Isso foi 4 dias, 5 dias. Não caiu. parece que já chegou hoje. Mas amanhã já está com o treinador, já está isso tudo. Chegou ontem. Chegou ontem. Chegou ontem. Chegou ontem, tem tempo para estar... E o Luís ainda tem essa pedalada? Para dar e para vender. Para dar e para vender. Para ganhar. Ele ainda está aí. Ele ainda está aí. do Benfica. Roger Smith foi despedido à quarta jornada. É algo atípico na história do Benfica. E num clube com a dimensão do Benfica. Veio Bruno Lages. Regressou Bruno Lages. Bruno Lages pode dar certo neste regresso ao Benfica. Será que o Luís Filipe Jéria tem coisas positivas a dizer sobre o Bruno Lages? Vamos aguardar para saber. Eu aposto no ou não. A primeira não é nada atípico. Se for um treinador a primeira jornada, já penaliza o início, o Fernando Santos. já penalizei muito por causa disso. E sou um grande amigo dele e ele sabe que somos bastante amigos. Aliás, era uma companhia de todos os sábados. Com o Fernando Santos? Sim. No estágio. Depois de jantarmos, os jogadores recolhiam e nós chegámos a jogar às cartas. Ah é? Olha o jornalista do Javi Santos. Ah é? Roda pé. Luís Filipe Jéria jogava às cartas com o Fernando Santos. Que jogo é que jogavam? À sua? Ah pá, malta. Isto é inacreditavelmente. Foda-se. O que é que eu estou a ver? Eu não posso acreditar nisto. O que é que está a acontecer aqui? Caralho. O que é isto? Não pode ser, mena. Questões relevantes. Olha o que é que jogámos? Jogámos ao olho do cu. Jogámos ao Peixinho. A sueca. À sueca. Sim. À sueca. Ah mas ele tinha um parceiro, eu jogava com o Zé Santos, ele jogava com o Rosário, fazia muita batota, tinham sinais e tudo. O Fernando Santos fazia batota às vezes. Ah só tem sinais feitos os que os outros. Isso faz parte do jogo, não é? Não, não posso fazer, não podia fazer, mas pronto. É para lá. Quando se deu aquilo, pronto, ele sabe bem. Calúrias. Praticamente perdoou-me logo também, pois eu não fiz aquilo. À primeira jornada, aprendi uma lição. Gira e pressionado. Sem dúvida. Não precisa ser pressionado, nunca mais, tomei uma decisão, escolhi um treinador, escolhi quem o quis. E embora fui eu que assumia essa responsabilidade, por saber se havia as bocas que tinha resultado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu trabalhei com o Jus durante seis anos. Toda a gente sabe, contra toda a gente, o Jus continuou. Contra tudo e contra todos. Contra tudo, não há lá uma pessoa que dissesse para o Jus continuar. Incluindo o Rui Costa. Sim, sim. Esse foi o primeiro até. Não tinha hipótese. E eu, olhei para o panorama todo estável e disse, desculpem lá. Esse foi o primeiro. O presidente do Benfica. O presidente atual do clube. Esse. A todas as finais possíveis. E a verdade que as perdemos, é por isso este trabalho. Eu não vou desfazer uma equipa que venha um treinador. Eu vou continuar com os Jus. Vamos assumir que vamos continuar com os Jus. E, nas duas épocas seguintes, nós ganhámos tudo. Excepto a Liga Europa, mas toda a gente sabe como é que foi. Mas aprendi outra lição também, sabe? É que acaltelemo bastante numa situação futura sem treinadores. Eu, por exemplo, posso lhe dizer, o treinador do Rio Vitória quando chegou ao Benfica já estava escolhido ao ano. Mas não era porque o Jus disse embora ou não. Tinha-lhe dito, estás no clube como o Guimarães, vais-te habituar à polada, como disse até ele. No dia que o Jorge Jus for embora, não sei se é daqui a dois, três, quatro anos, não sei onde é que estarás, mas olharei, eu vou-te sempre acompanhar. E, na minha ótica, és o treinador seguindo do Benfica. O que se passou depois também com a alteração do Adair ter saído do Benfica? em altura, se imposto, se calhar, o Ruben... disse-te eu e disse-te... E então... Não é de roda-pés. Dis-te eu e disse-te, vai ser contato do Bruno Náge. É um homem que fez aqui um grande trabalho, de certeza que já cresceu, foi para fora, está a trabalhar com o Carvalhado, falo com ele e vejamos. E assim foi. Ele veio satisfeito muito de ter falado com ele. Falou. Um domingo, mais o Bruno Náge e ele tomámos uma decisão para onde ele vir. E ali o que era complicado para nós era o vencimento dele. Assumi. Eu só para lhe dar o exemplo, para o Bruno Náge naquela altura, em treinadores da primeira divisão, devia ser o treinador mais caro do futebol português. Os três, os clubes, grandes domicitivos, podia estar igual ao do Braga, mas os três eram substanciados. Mas também, ninguém pagava o que nós pagámos ao Bruno Náge. Porque ele estava em Inglaterra. Estava em Inglaterra. Onde é que ele chora? Eu queria ver o momento em que ele chora. Também já não temos muito tempo que eu quero ir jogar Star Wars. Onde é que ele começa a chorar? Do novo treinador. Porque se era para o Bruno Náge. Pronto. Eu não estava ali. Eu quero evitar os tecnicismos do futebol. Tudo o que eu quis fazer em termos de jogadores, eu fiz os números que eu entendia. Umas vezes não conseguiu. Mas é que sim, e fica, nomeadamente... Em alguns casos, já foi... Inibido falar com problema nenhum. As almas... Por isso... Nhum, nenhum, nenhum... O que é? Pois é. Nada, nada, nada. Agora uma assembleia. Não, também tem que... Porque eu deixo. Luz contra chumbo. Querem ser numa empresa e decidir em causa própria. Se fossem remunerados. Se fossem remunerados. Eu não muito. Que dizia que... Benfica. Ganhava. Benfica. E eu... Posso garantir. Por isso. Eu quero... Ah, da... Da... Sim. Eu achei... Imaginado. Quem é Paulo Luiz? Até me estou a arrepiar desta brincadeira. Amanhã dou-me uma decisão, mas vocês já podem contar os dois que vamos fazer. Tenho que fazer... Seria-lhe coisa absoluta. Mas se eu piso, aquilo... Ele sair... É aqui. De uma parede. De trás. Uma coisa... Sim. Para sair da primeira. Já devia estar feito. É aqui, não é? É verdade, o António Ferreira diz que passou aquilo para alguém. Ninguém fez. E era para... Amanhã dou-me uma decisão, mas tenho autorização do... Ah, não deu como buscar alguém. Não se preocupe com isso. E a partir dali, vou-lhe dizer, depois fez uma sociedade... Já existia a Benfica Estádio e houve homens fundamentais nisto. Primeiro. É aqui. Havia uma coisa que eu tinha já autorização para fazer o Project Finance, que o banco já me tinha dado a autorização. Sim, eu sei, mas eu queria a mesma parte toda. Como deve-te imaginar. E fui ter com o Diogo Vais de Geza para o Diogo. Temos que começar um bocado. Um bocado. e levei o Mário Dias comigo. O Mário Dias comigo e disse para o Diogo já tenho autorização... Diogo Vais de Costa. Não, Diogo Vais de Geza. Já tenho autorização... Da... 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 Da Construção. Alguém me consegue dar timestamp? Sei que eu estou aqui. Mostrar o que é que sou. Tenho admitido. Duas contas. Sou isto. Para não de bote eletrónico. Eu... Eu, se fosse, pode ir e levar, não é? Até diz-lhe claramente. Não pá, eu não estou... Não me interessa. Não está lá o que está lá escrito. Isto acontece. O seu... Quando fui... A um... A um... Já estou a dar prejuízo. Não, não está a dar prejuízo nenhum. Isto acontece... Aos melhores. Pronto. Pronto. Olha, eu quando fui ouvido... Quando fui ouvido... Entrado na obra... Um dos homens que foi vendo a obra desta obra aqui. É aqui, é. É aqui. Não respondeu a minha pergunta. Não vou para... Ouça, porque logicamente... É aqui, é aqui. Espera, ele chorou duas vezes. Não. Não admito. Não admito. Não vai avançar. Não vou avançar. Porque acho que tudo o que fizeram... Destruíram muito a minha família. Destruíram muito a minha família. Os meus filhos, os meus netos. Isso para mim... E me perdoa. Porque há pessoas lá dentro que sabem que eram incapazes de fazer aquilo. E não fomos solidários comigo nem com a minha família. E o que eu queria ver era o contexto. Mas o Benfica também quer saber como estão as coisas, não é? Admito o atual contexto do Benfica, no tempo certo. Já percebi, já o disse claramente, que não defende eleições antecipadas. Mas admito no tempo certo, em outubro de 2025, avançar como uma candidatura à presidência do Benfica. Não mento nada porque eu acho que não se brinca com estas merdas. Por incrível que tipo pareça... Pá, é assim. Eu acredito, mesmo que o gajo seja culpado, que não sei se é ou não, honestamente não acompanho o processo assim tão bem. Mesmo que ele seja culpado ou não, imagina, eu acho que em relação à família acredito que tenha sido fudido. Tipo, e acho que os netos e os filhos não têm bem culpa das coisas que o pai fez. Percebem? Pronto. Portanto, nisso aí não gosto muito de brincar. Não sabia que tinha sido por causa disso. Nisso é o meu objetivo, é a minha família. Já a gente sabe que tive um licenciamento popular, foi julgado popular, os populares nomeadamente, aqui o meu amigo, que teve nesse julgamento durante dois ou três dias sempre a falar de mim. Estive a fazer bom trabalho? Eu compreendo isso perfeitamente, por isso. Eu acho que muita gente dentro do Benfica foi ingrata por mim. Eu costumo dizer que as piores cobras que podem existir na vida é a ingratidão, é a inveja e, no fim, é a traição. E isso tudo merecedor do Benfica. Quando foi detido? Sim. Foi traído por pessoas do Benfica? Traído. Ou seja, depois de sair, depois de ser detido, o que disseram, o que me fizeram, até... Ou seja, fizeram uma coisa que é algo insignificante. Eu acho que sou merecedor de quatro bilhetes que o Benfica não tem lá para vender, que não se vende, que é dou-lhe nessa. Quatro, não, eram dez bilhetes que eu sempre tirei para os meus netos, mais os amiguitos deles para ir ao meu futebol. Aquilo é um bilhete que não se vende. Tiraram-lhe esses bilhetes. Esse Nuno Costa teve a coragem de tirar os bilhetes. E o Presidente do Benfica não teve a humildade de dizer, não, pão, hoje estamos sentados na obra, um dos homens que foi o grande obra desta obra aqui. Pronto. Mas não respondeu a minha pergunta. Não vou perguntar. Ouça, porque logicamente... Admito avançar com uma candidatura em 2025 ou não? Não. Não admito? Não admito. Não vai avançar? Não vou avançar. Porque acho que tudo o que fizeram destruíram muito a minha família. Pá, é assim, esta cena dos bilhetes é um bocado do género, bro. Foste iniciado num processo legal, destruíste um bocado a imagem do Benfica naquela altura, pá, é assim, é um bocado, acho que é normal que não tenham cedido 10 bilhetes aos teus filhos ou netos para ir ver o Benfica, não é o que eu quero dizer? Destruíram muito a minha família, os filhos, os meus netos... Não, mas isto para mim não tem piada. E me perdonam. Porque há pessoas lá dentro que sabem que eram incapazes de fazer aquilo. E não fomos solidários comigo nem com a minha família. Por isso, há homens, e volto-te a dizer, há homens que não sabem o lugar onde estão e não merecem lá estar. Compreende? Mas não avança por causa da sua família. Para uma pessoa que se assou à meio dos vídeos, aqui estou solidário. Por causa da sua família. Por amor à sua família. Tem que proteger a minha família, logicamente. Só não proteger os meus, quem é que é proteger? Estragaram-nos a vida, perseguiram-nos, disseram mentiras, estragaram-nos a vida ao meu filho, aos meus netos. Vocês queriam ter um neto, na escola, chegaram... Ah, avô, disseram-me que roubaste o Benfica. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é que é uma família? Não sabem? E esse não me costa brincou comigo, brincou com outros Benficistas, tem brincado com outros Benficistas. Este homem, se calhar, nem devia lá estar dentro neste momento. Compreende? Retirou o lugar a um homem, que foi o primeiro homem a chegar e ir, avançar com o dinheiro para o Benfica, no camarote presidencial, que é o senhor Vitor Santos. Até ele faltou-lhe o respeito. Chegou, foi... E eu sou testemunha, sou testemunha porque o primeiro dinheiro que entrou no Benfica, para resolver comprovir-se de imediato, foi o senhor Vitor Santos que pôs lá o dinheiro e o senhor Zé Guilherme. Mas o senhor Vitor Santos pôs muito mais, mas o senhor Zé Guilherme também esteve junto. E ele, como não conhece o passado do Benfica, que não conhece a história do Benfica, que não conhece, compreende-se. Será que conhece mais a história das câmaras ou da política, porque hoje infelizmente no Benfica é tudo PSD que entra ali dentro. É que no Benfica antigamente admitíamos pessoas de competência, hoje não. Hoje admitimos pessoas por amigos. E a organização é até que são PS, não é? São PSDs. Eu vou ver o que é que vão fazer ao Seixal. Já estou a desbaratar também. Por isso, gente desta, como é que eu posso encarar algum dia mais tarde pessoas deste nível? Não vou. E riam-se, compreendo. E esse, por exemplo, o caso do senhor Bruno Costa, era um homem que podia ter muito respeito por mim. Sabe, fui eu. Quando ele não podia, não tinha emprego. Fui eu que lhe dei emprego. A partir de um grande amigo dele. Eu lhe dei emprego. Então, foi o amigo. Olha que caraças. Então, ele está-se a queixar que é os amigos dos amigos e ele fez a mesma coisa. Foi contratar porque o amigo dele lhe disse, olha o gajo que está desempregado, contratou aí. Ah, está a foda-se. Ah pá, mano, por amor de Deus. Respeitei-o e eu, a primeira coisa, foi-me traído. Mas Luís Oliveira, diga-me uma coisa. Quer dizer, fica claro para aquilo que disse, não é? E até pela... A única coisa que pelo momento de promoção que acabámos agora de assistir, que neste momento não quer avançar para ser candidato às eleições no Benfica. Mas o que eu lhe pergunto é isto. Pá, é isso. Se este contexto de crise no Benfica... Mas também que lá está. Se sair o Rui Costa, quem é que pode substituir o Rui Costa, malta? É isso que eu gostava de saber. Tipo, vocês percebem nitidamente mais disto do que eu? Quem é que pode sair? Noronha Lopes, no Brega Caralhos. O que é esse gajo? Benites. Noronha. Mas é uma boa opção. É uma boa opção. E o Pedro Guerra. Imaginem. Imaginem, malta. Só queria saber o que é que os benfiguistas sentiriam se fosse o Pedro Guerra ao presidente, o próximo presidente do Benfica. O que é que vocês acham? O que é que seria a reação geral? O Mokis. Se calhar o Rui devia ser presidente do Benfica. Com caralho. Certo. Agora há um novo que vai apresentar a candidatura. É um Diogo Manteigas. É um advogado, ok? Com o Noronha Lopes. Mas, ok. Está bem. Está bem. Certo. Como é que sejam as eleições idólicas de voto só ter feito uma lista? É contra o Rui Costa e o Luís Filipe Vieira. Sim. Eu não sei se ele é contra. Ele é muito crítico. É verdade. Infelizmente. Advogado, mas que comenta futebol na CNN. Marcos Mendes. Ricardo Araújo para a presidência. Ele não se vai candidatar. Por acaso, acho que vi um TikTok no outro dia de uma miúda a perguntar. Ou de um puta a perguntar-lhe isso. Ao Ricardo Araújo-Pré. A dizer. Ricardo, quando é que te candidatas à presidência do Benfica? E ele disse. Ah pá, eu não. Eu sou um incompetente. Já não lembro o que é que ele respondeu. Mas, tipo, ele disse que não queria. Basicamente. E é. Circulou no Twitter. E há, não. Mas ele não quer. Como é lógico, não quer. Nem acho que fosse apropriado. Mas, pronto. Está bem. Sim, senhor. Giro.